Manda aí, tá melhor, gente? A bola, gente! Manda uma bola! Tem três aí! É a saída... Tem que errar, tem que errar! Tá bom, tá bom! Tem que errar, tem que errar, tem que errar, tem que errar! Tem que errar, tem que errar! Tem que errar, tem que errar! Tem que errar, não, Rio! Deixa aí! Essa movimentação tem De novo, gente Esperta, tava rolando em cima Amei, Giovana, você amei Pode puxar, puxa, puxa Só lateral, só lateral, só lateral Contente, só proteste Só proteste, só proteste Sim! E aí E aí Marcou a bola E aí Bora Tietê Bora Tietê Tira! 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 Já ganhamos, já ganhamos, aperta quem ganha! É isso ai, aperta quem ganha! Fechou a bola, fechou a bola! Abacou! Abre a bola, a bola! Abre a bola! Abre a bola! Viii! Saiu ai! Abre a bola! Abre a bola! Dá pra reatta! Vai pra cima dela, Jô! Vai pra cima dela! Sai aí, por favor! Sai daí, Jô! É todo mundo, não! Vão unir, caralho! Vão unir, caralho! Ó a marcação agora, ó! A marcação! Cada um faz o que? Esquece a bola! Vai lá, vai lá, vai! Vai lá, vai lá, vai! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Só a faça do time! Valanme, tchau! Vai lá, vamos, tchau! Vamos, tchau! Raíssa, raíssa! E traquei, traquei, espereiro! Reconestos! Aqui estão! Dif게요 Spirit É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Bola é nóis Bola do preto Vai ver, vai Vai ver, vai Vai ver, vai Vai ver, vai Vai ver Vem, vamos tomar Quero mais, hein Virou 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 Aplausos 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 Agora deixa você e vai Vê, que eles subiram para mim Aplausos ParAM Esclụy Aplausos Matrão Matrão Mat dinheiro Aplausos Eita Aplausos O que é a legona, a Mari no meio da pia, tá? Só organizado, vai direto. Oi, oi! Boa, Mari, excelente. Vai fechando aqui, fechando aqui, é nóis, tá vendo? Marcação, marcação, olha a direita lá, a direita sozinha. Renata, lá sozinha. Saiu não, a bola tá em jogo. Tá na bola, nada. Tá aí, faz uma jogada. Não sabe todo mundo não, hein? Tá parado, tá? 14, 18, chegado. Tá parado. Tá? 14, 18, chegado. A bola vai fazer a grecia. 15, chegado. Obrigado. Vem aqui, ó. Traz, levanta a cabeça. Vai mais pra frente, tá? Vai mais pra frente. Aqui do lado, aqui, ó. Tá aqui do lado, aqui, meu. Só que é bola. Pra bola, pra bola. Vamos tirar essa bola, vamos tirar essa bola, ó. A marcação Cada um marca a sua Vem, cada um pega a sua Vem, vamo Vem, vamo Atrapesce, atrapesce Olha aqui, tá? Vem, vem, vem Barreira tá muito perto, professora Renata, lá no gol Renata, lá dentro Não sei o que é isso Tá bom, tá bom Sai daí, sai daí Ó, depois do tempo pra nós É o que é isso É o que é isso É errado Renata, Renata, Renata 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 Aplausos 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 Acertou a marcação Fecha aqui Já ganhou Tira Fica bem, bem, o Neji Pode ir Pode ir Trava a mão Trava a mão Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?